Mari, chega um pouquinho pra lá só, por favor. Pra lá? Tem um retorno bem grandão ali, tá vendo? Isso. Ah, tudo bem. Eu estava aqui onde está a casa, entendeu? Calma, minha querida. Não precisa ficar nervosa, calma. Por que será que eu estou assim? Tá vendo? Por que será? É porque a Isa tá aqui e você quer fazer graça. Não, a Isa não faz graça. Quem faz graça aqui todos os dias? Antes, depois, durante? Respira a peste. Fernanda, por favor, pode vir aqui. Fala pra cá, Fernanda. Nós vamos entregar 500 reais pra Fernanda, gente. Olha que felicidade. E ela não tá sozinha, não. Ela tá com a Valentina. Olha o tamanho de gente. Pode passar pra cá que eu vou ficar desse lado seu. Pode vir aqui. Olha o tamanho de gente. Isso. Oiê. Oi, Valentina. Tudo bem? Ela, gente, quem que é esse povo? Tatinho. Quem é? Fernanda, um pouquinho aqui. Obrigado. Conta pra gente como foi que você fez pra ganhar 500 reais. Nós somos lá num restaurante do Douradão, lá no Bicharia. Nós fomos jantar lá e ganhamos. Tá vendo? Olha aí. Era a vida que eu queria. Sair pra jantar, tomar. Tomou aquele cremezinho? Não? Não. Não tomou? Não. Só tomou refrigerante? Sim. E o maridão tomou? Tomou. Aí comeu aquela porçãozinha, a conversinha, pode ir lá, pode ir cá. Isso. Sim mesmo. Olha que coisa boa. E na hora de pagar a conta? Como foi? Arrachamos. Arrachou? Mas aí a atendente lá falou o que pra vocês? Cadastra? É, cadastra, né? O meu marido e a menina e eu não queria. Não queria? Não. Pra... Mas eu falei, mas vai aí, quem sabe a sorte, né? Ganha a sorte. Tá vendo? É sempre assim. Quem não quer... Ganha. Vai. Eu que quero... Não pode. Não pode. Paga pra ela então aí os 500 reais. Vamos pagar então, Fernanda. Segura aqui, olha. 100, 200, 300, 400, olha a Valentina. Já quer, né? 500. A Valentina é das minhas. Nem fica a Valentina. Você quer um dinheirinho? Quer um dinheirinho? Quer um dinheirinho. Já sabe o que vai fazer com essa bufunfa toda? Vou voltar lá de novo, vou tomar um chope agora. Ah, agora vai tomar o cremezinho. Vou, agora vou comemorar. Ah, isso. E que dia que você vai? Ah. Um dia aí. Por que dia? Qual que dia? É porque eu e a Mara, nós estaríamos lá na porta lá do Douradão. Ela não quer falar. Só pra gente falar assim, oiê, Fernanda. Aê. Lembra da gente? A gente veio aqui te ajudar a gastar. Se comporta, ela não vai falar pra gente o dia que ela vai lá. Ó, mas parabéns, tá bom? Continue participando. Ali, tá vendo o que é a recorde ali na tela ali? São outras empresas. Tem farmácia, tem material de construção, tem postos de gasolina, postos combustíveis. Ótica. Ótica, comer o salgado, marmitaria, chupão, picolé, sorveteria também. Você pode ganhar 500 reais. E detalhe, você já não ganha mais 500. Mas concorre a bicicleta. Mas concorre a bicicleta. Quer a bicicleta? Ixi. É mesmo? Olha, pensou? Sai daqui, ó. Então, montada. Montada. Bora aumentar, então, as possibilidades de ganho. Ainda hoje, daí, ó, você vai lá ganhar um, comprar uma torneira. Quanto custa uma torneira, meu amigo? 100, 50, 200. Aí, 50 reais. Compra aqui a de 50 reais lá na SC Materiais de Construção. Pronto, já tá valendo. Sabe a casa de carne BCL? Fica lá perto de vocês, não fica, BCL? Comprou lá um quilo de carne, também já tá valendo. Aumenta a sua chance. Isso mesmo. Fernanda, muito obrigado, tá bom? Saúde, sucesso. Obrigada. Um beijo, Valentina. Beijo, Valentina. Ah, dá um beijo, né? Você tem que mandar um beijo, você tem que mandar um beijo. O tio vai bater. Tira a mão da boca. Tá com vergonha, tio. Que abraço mais gostoso. Que abraço mais gostoso, viu? Um beijo. Dá um beijo. Também, já me deu. Dá um beijo, um abraço. Ai, que beijo gostoso. Muito obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer mesmo. E ajuda a gastar essa grana aí, tá bom? Volte sempre. Fernanda, pode sair por aqui, por favor? Valentina vai junto também? Fernanda, guarda ali do ladinho que nós já vamos tirar uma foto, tá bom? Isso.